Profissional da construção civil, a partir de agora as documentações e autorizações da área serão emitidas de modo muito mais ágil e eficiente. A Prefeitura de Santos está lançando a Prova Santos, plataforma inteligente que vai reduzir a burocracia e tornar digitais vários procedimentos da construção civil, facilitando sua vida de munícipes e empresários. Fazendo um breve registro, você cria seu login e tem acesso gratuito à plataforma, e então poderá efetuar seu cadastro profissional totalmente online e, futuramente, utilizar mais serviços que serão disponibilizados. Além disso, após seu cadastro, a população também terá acesso a diversos serviços digitais, como alvarás de construção nova sobreposta ou geminada, condomínio horizontal, pluriabitacional e unifamiliar. Para fazer seu login, acesse santos.sp.gov.br barra aprova santos. Mas para regularizar seu cadastro, é preciso estar em dia com as mensalidades do seu Conselho Regional. E é importante ressaltar, os serviços inicialmente disponíveis no Aprova Santos podem ser feitos de modo presencial até 28 de novembro. Depois dessa data, poderão ser feitos apenas pela plataforma. É a Prefeitura de Santos trazendo melhorias para todos.